Olá, pessoal, eu sou a Tecasto, e hoje eu vou comentar com vocês sobre a novela Me Segredo. Será que essa novela foi boa? Será que essa novela vale a pena assistir? Mas antes dos meus comentários, não se esqueça de se inscrever no canal Unicene. Então, antes dos meus comentários sobre a novela, eu gostaria de dar um feliz aniversário para o Watson, um inscrito do nosso canal. Parabéns, Watson. Limpado aniversário amanhã. Um beijo. Então, Me Segredo é uma novela que vai contar a história de Valéria e Natália, duas moças de classes sociais diferentes que vão acabar se conhecendo num colégio interno na Espanha. Então, vai mostrar as duas adultas se abraçando e, nisso, volta anos atrás, mostrando o que aconteceu com elas quando elas eram pequenas, quando elas tinham oito anos. A Valéria descobre que os pais que criam ela, que não gostam dela, não são os verdadeiros pais. Então, esse pai adotivo liga o primo, que ajuda a cuidar dela. E esse primo paga o internato na Espanha para que ela possa estudar. Então, a Valéria vai estudar na Espanha. E a Natália, ela está muito bem comemorando lá o seu aniversário. E, nisso, aparece a Fedra, que é uma amiga da mãe dela, a Mariana. E essa Fedra já aparece ali, coituito, de arrumar confusão, de roubar o Afonso da Mariana. Faz fofoca de um antigo namorado, faz com que esse Afonso duvide da própria paternidade da filha. E quando a mãe cai na escada, porque briga, a Mariana cai na escada e morre, essa Natália, que já era uma menina mimada, ela sai correndo e faz uma confusão tremenda. Porque lá é um negócio de vacas, é uma fazenda. Então, tem moedores. Então, ela sobe. Nisso que ela vai subir, o padril dela, o Irário, sai correndo atrás dela. E, nisso, para ele segurar ela, o que ele faz? Ele perde. Ele fica preso com uma das pernas, fica assim. E cai andames, cai um monte de coisa em cima de vários funcionários dali. Então, o que o pai faz? Esse Afonso pega e interna ela no colégio da Espanha. E quando você vai ver, tanto a Valéria e a Natália são colegas de quarto. Estão lá na Espanha estudando. Então, passa-se anos. Só que a Valéria se tornou uma moça, apesar de tudo o que aconteceu, saber que não era a filha verdadeira, ela se tornou uma doce moça, que queria voltar para o México para ela saber quem eram seus verdadeiros pais. E para conhecer quem é esse homem que cuchou tudo para ela. Só que a Natália se envolveu com um traficante, namorada. Ela quer viver aventuras, porque ela é meia doida da cabeça com tudo o que aconteceu. E o que ela faz? Faz com que a Valéria acompanhe ela. Olha, vê esse Tony, que é um traficante, estava junto. Então, elas estão lá no carro. E nisso, vem a polícia. E a Valéria quer fugir, não quer entrar dentro do carro. Só que aí ela é obrigada. Aí a Natália vai, está dirigindo. Esse Tony está atrás com uma pistola. Essa Natália perde a direção e bate com o carro. Esse Tony que está atrás ficou assim, todo machucado. A Natália, parecendo que estava morta. E a Valéria está lá sacudindo a Natália e nada. E nisso está chegando a polícia. Então, o que faz a Valéria? Pega a bolsa e vai embora. E é obrigada a deixar a amiga ali. Só que ela acha que a amiga morreu. Então, o que ela faz? Ela vai procurar o local. Só que aí ela vê que ela está sendo procurada. E o que é uma brilhante ideia que tem a Valéria? Ela vai para a fazenda dos pais da Natália. E vai se passar pela Natália. Porque as duas são parecidas. Fora que ela tem a estar com a bolsa da Natália. Então, ela vai. Só que quando ela chega lá, a Valéria, ela percebe que todos odeiam a Natália. Que a Fedra se casou com o Afonso. Porque se passou 15 anos. Então, a Fedra conseguiu casar com o Afonso. Só que a fazenda não vai bem. Por quê? Porque essa Fedra e esse Afonso vão gastar o dinheiro. E essa Fedra tem amante. Um tal de Gabino. E ela não queria que a Natália voltasse. Só que ninguém esperava que a garota ia voltar. Só que todo mundo ali odeia ela. Só o Hilário Padrinho, que apesar de ter perdido a perna, não tem raiva dela. Só que aí, ela vai ter que fingir lapsos de memória. Porque ela não conhece as pessoas, né? Então, ali ela vai se envolvendo com todo mundo. Ela vai conseguir reerguer a fazenda. Ela vai conseguir fazer várias coisas para melhorar. Porque o que a Fedra quer é matar a Natália, que é a Valéria, para tirar do caminho dela. Porque essa Fedra é má. Tudo que ela quer é dinheiro. Então, ela sabota as coisas. Ela faz todo mal. Só que aí, a Valéria acaba, que é a Natália agora, se apaixonando pelo Mateu. Porque o Mateu sempre teve raiva da Natália por causa do acidente do pai. Mas os dois acabam se envolvendo. E os dois acabam se casando simbolicamente. Só que essa Natália, que é a Valéria, ela mandou uma carta para esse Mateu. Ela achou que ele leu a carta. Só que ele não leu a carta. Então, eles vão para a Lua de Mel, vão tudo bem. Depois voltam. E aí, vão fazer a inauguração do hotel. Aí, na festa de inauguração, está todo mundo lá feliz. Nisso, quem aparece? A Natália. E o Tony? O Tony já tinha aparecido. Aí aparece a Natália. Só que ninguém conhece a verdadeira Natália. Só que a Natália já está com tudo preparado. Quando menos a Valéria pensa, a Valéria é presa. E vai para a cadeia. Então, esse Mateu fica revoltado que a Valéria escondeu dele a verdade. Por que não contou para ele? Então, aí, você vai ver a confusão. Ela vai fazer... Vai ter que ser julgada. E essa Natália, com o ódio que ela tem, que ela diz que a Valéria não ajudou ela, fugiu. A Valéria achou que a Natália estava morta. E aí, depois, a Valéria vai descobrir que o verdadeiro pai é o Ernesto e a verdadeira mãe dela é a Daniela. A Daniela ficou em coma 24 anos. Depois é que ela saiu do coma. Então, depois ela vai descobrir. Então, ela vai ser ajudada. Vai ter um advogado que vai ajudar ela. Ela vai perdicar a pena de um ano. Só que aí ela está grávida do Mateu. Então, ela tem essa criança na cadeia. Depois, o Mateu fica com a criança. Quando ela sai... Só que o Mateu não quer olhar para a cara dela. É a Natália que quer fazer da vida dela o inferno. A Natália e a Fedra roubam o filho da Valéria e jogam na lata do lixo e fazem o inferno. Essa Fedra mata o Afonso. Porque o Afonso foi descobrir que a Natália é realmente sua filha, que nunca houve infidelidades por parte da Mariana. E aí, tudo vai começar a se descobrir. Porque esse gabino vai acabar tendo que fazer mais maldades. E esse Tony, que é amiguinho da Natália, ele é traficante de drogas. Então, ele vai querer traficar drogas. Então, vai ter muita confusão. E a coitada da Valéria não vai ter paz. Só que ela vai ter proteção dos pais. E vai ter que ter uma nova vida. Porque essa Natália é petulante, arrogante, má. Ela grita com todo mundo. Então, que depois ela vai brigar pelo poder com essa Fedra. Quando ela perde o pai, vai mandar desenterrar o pai, exumar o corpo, vai descobrir que o pai não se matou. Que foi... Ele morreu por alguém ter dado um tiro nele. E aí, você vai ver aquela confusão. Depois, essa Natália vai querer ficar com o Matheu. O Matheu vai perdoar a coitada da Valéria. Aí, os dois vão ter que ficar juntos, escondidos. Porque eles têm que achar o tal do traficante, o Tony. Como é que vai saber? Só através da Natália. Então, ele é obrigado a ficar. Depois, vai se achar o último testamento, né? Que foi a Mariana que colocou. Que eles vão encontrar que o rapaz, o Lalo, que ele tinha problemas psicológicos, depois ele morreu, que ele botou em barquinhos o testamento. Então, foi achado o testamento da Mariana, que deixava tudo para a Natália. Então, eles foram lá e deram. Só que aí, vai descobrir, a Natália começou a modificar porque ela quer. O Matheu. Só que o Matheu ama a Valéria. E depois, ele descobriu que não pode viver sem a Valéria. Só que aí, para ajudar a polícia, para desvendar tudo, ele fica perto da Natália. E o Tony realmente aparece. E essa Fedra vai mostrar as coisas ruins que ela faz. Porque o que ela realmente queria na vida era ficar com esse Ernesto. Porque esse Ernesto era casado. Mas tem um caso com essa Daniela, que era a prima dessa Fedra. E o que ela fez? Ela ficou com raiva da Daniela. Não ajudou essa Daniela em nada. E sempre quis acabar com a Natália. E depois com a Valéria. Ela matou pessoas. Mandava esse Gabino sabotar as coisas. Então, você vai vendo aparecendo todos os crimes. Porque vai começar a ser descoberto. O que essa Fedra vai fazer? Ela vai tentar, de raiva, porque ela estava envenenando a Daniela e não conseguiu. Então, ela vai no hospital, vai se passar, como é que ela arruma a roupa, não sei, ela vai se passar para uma enfermeira, vai lá para dar uma injeção, mas a Daniela percebe. E nisso aparece a enfermeira, aparece todo mundo. Aí, vão ver que a Fedra cai para trás, aí cai um armário em cima dela cheio de vidro, ela se arrebenta toda, aí a polícia vem, descobre todos os crimes, todas as coisas, porque essa Fedra tem um passado, tá? Então, descobre tudo o que ela fez e ela vai para a cadeia, fica com a cara toda machucada. E aí, vão pegar esse Mateu, vai fazer de tudo, para descobrir as coisas dessa Natália. E vai acabar descobrindo, porque esse Tony vai ficar pau da vida de saber que a Natália está com o Mateu, vai sequestrar o Mateu. E a Natália não vai querer, então vai dar dinheiro para ele. E o que vai acontecer? A polícia vai atrás. Então, essa Natália vai acabar sendo descoberta. E quando esse Tony ia dar um tiro no Mateu, essa Natália se põe na frente e toma um tiro no braço. Aí chega a polícia e prende esse Tony, que vai ser extraditado para a Espanha. E aí aparece a Valéria, aparece todo mundo, e a Valéria abraça a Natália. Aí a Natália vai para o hospital, vai ser presa pelos crimes também que ela fez. Porque ela era... Ela ajudava no tráfico de drogas, ela era amiga do Tony. Ela sabia o que ele fazia e ajudava ele. Fora que ela raptou, né? O filho da Valéria. Então, ela vai para a cadeia. E tem o Gabino. Quando o Gabino sabe que vai ser preso, o que ele faz? Ele vai lá para o negócio das máquinas, aí você vê ele na cadeia, sem uma mão e sem uma perna. Então, ele fica sem uma mão e sem uma perna. Aí você vê os finais de todo mundo. Aí você vê a Natália e a Fedra se encontrando na cadeia, e a Fedra dizendo que nós temos que ficar juntas. Aí chega uma presa e fala não se mete com a Natália porque a Valéria me deu dinheiro para eu proteger ela. Então, a Valéria deu dinheiro para a Natália ter proteção na cadeia. Aí a Fedra entra na porrada lá na cadeia. Depois esse Gabino mesmo, todo quebrado lá, entra na porrada, apanha para caramba, né? Aí você vai vir. Aí depois as duas conversam, né? A Valéria vai lá visitar a Natália. As duas conversam. A Valéria pede desculpas, né? Aí a Natália também pede desculpas. As duas se entendem. E voltam-se aquelas amigas que sempre foram antes. E aí vai terminar, né? No casamento da Valéria com o Matheus. E eles tiveram um filho, né? Já tem um filho grande, um garotinho, né? O Bernardo. Então, vai terminar no casamento dos dois. E assim termina a novela. Gente, assim, a novela não é ruim, mas ela é chata. Chega o ponto da novela que você não aguenta mais assistir. Tem vários personagens, tem várias histórias, mas que não interessam para a gente. Sabe? Coisas que, por exemplo, para mim não adiantaram. São 120 capítulos que demoram muito para você descobrir. Só no final é que vai ficar eletrizante, porque você quer saber o que vai acontecer com essa Fedra. Se esse Afonso vai descobrir, ele vai descobrir, mas quando ele descobre, ele é assassinado pela Fedra. Aí você vai ver as coisas. Então, demora muito para acontecer. Entendeu? E você vai ver a vida de duas moças. Só que a Valéria, mesmo com tudo que ela passou, ela sempre foi uma boa pessoa. Ela nunca teve raiva. Perdoou o pai e a mãe. Principalmente o pai, porque a mãe estava em coma, que deu ela para um casal adotar. E tudo ela perdoa. Só que a Natália não. Só no final é que ela cai em cima, porque ela se apaixonou pelo Matheu, então ela tentou mudar. Ela já não era uma boa pessoa. Então, gente, é mais ou menos assim essa novela. Eu, particularmente, não gostei muito. Eu achei a novela muito devagar. E aí? Quem já teve oportunidade de assistir Me Segredo? Deixa nos comentários. Você gostou dessa novela? Deixe o seu like e não deixe de estar se inscrevendo no canal ONCN. Ative o nosso sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Beijos!